Olá, olá pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo certo? Seja bem-vindo aqui no canal, sou o Osmar Colley. Já vai me seguindo no Instagram também lá para você ficar ligado por tudo que eu faço aí e todas as novidades que a gente tem durante o dia a dia, tá? Então, olha só, e também, claro, se inscreve aqui no canal porque aqui é o lugar que a gente posta os vídeos completos, vídeos grandes, conteúdo de grande valor, tá? A gente sempre dá umas palinhas de tudo que vai sair, de tudo que a gente vai fazer, de tudo que a gente está criando no Instagram e os vídeos compridos, mais longos, a gente traz aqui no YouTube. Então, se inscreva aqui também e ative as notificações para não perder nenhum dos vídeos. Nesse vídeo aqui eu quero mostrar para você como que faz para você automatizar suas vendas. Enquanto você dorme, vai ter aí um fluxo do Manchat respondendo todo o teu cliente que chega e conversa com você. Ele responde tudo no automático até enviar um link de aquisição para o teu cliente, concretizando o seu negócio, fazendo sua venda, tudo no automático. Ou seja, eu dou um exemplo, né? Aqui você está dormindo, porque às vezes você pode estar dormindo e duas, três da manhã um cliente está lá, chamou e aí você não vai responder. Às vezes acaba dele chamar um outro e ele respondendo no automático e fechar a compra lá e você acabou perdendo uma venda. Então é melhor coisa automatizar, deixar lá aquele robô automatizado para que ele já converse, já atenda o teu cliente e faça, responda no automático e faça a sua venda para você. Certo? Melhor coisa. Hoje em dia existem muitas automações, tá? Por isso eu já quero convidar você também, se gosta de marketing digital aí e quer fazer vendas na internet, nós estamos lançando o curso Métodos Subindo Vendas. Esse vai ser um treinamento que a gente vai ensinar você a vender na internet com o Facebook Ads. Dentro dele vai ter, claro, também muitas automações. A gente ensina você a usar Facebook Ads para vender, para divulgar o produto, fazer vendas online. E aí vamos deixar para você também muitos produtos validados. E sempre que a gente validar algum produto novo, também vamos estar sempre colocando na área de membro para você também vender e faturar. Então se você tem interesse em aprender a vender na internet, ter produtos prontos para você vender, então aqui embaixo na descrição do vídeo tem um grupo Dicas de Marketing Digital. Você deve entrar dentro desse grupo para ter todas as informações sobre o curso. Assim que ele sair, você já consegue com o preço aí de lançamento, tá? Então fica aí minha dica e meu convite para você, tá? Bom, vou para a tela. Eu quero mostrar para você um mini chat. E quais são? Vou citar dois exemplos de fluxo que estão prontos. O que você consegue fazer com eles para o que serve? E também lá na descrição do vídeo vou deixar o link dos fluxos, são quase 20 fluxos prontos, que você pode editar as escritas, imagens, nome, tudo. Você deixa tudo pronto para o teu nicho de trabalho, tá? Ah, comprei, não encontrei na minha área. Você pode moldar, mudar toda a escrita, mudar a imagem, mudar tudo. Beleza? Vamos para a tela. Muito bem, pessoal. Estou aqui no meu mini chat aqui, pessoal. Já estou aqui nele e venho aqui em automações e eu já vou abrir um fluxo para vocês como demonstrativo aqui. Vocês podem ver que eu estou usando o mini chat gratuito, tá? Nem ativei o mini chat. Então você não precisa ter o mini chat pro. Você pode usar o gratuito para ter esses fluxos aqui. Porque você simplesmente vai clicar num link que você vai receber e o fluxo vai abrir automaticamente aqui para você, tá? Aqui simplesmente vou mostrar já aberto, mas você vai clicar e ele vai abrir. Vamos lá. Muito bem, pessoal. Olha só. Estou aqui, tá? E já vou clicar aqui agora para... Muito bem, pessoal. Já vou abrir aqui, ó. Tá? Eita, barulheira. Faz parte. Estamos ao vivo. Vamos lá. Então, abrindo aqui o fluxo. Esse aqui é um fluxo de atendimento, prestação de serviço, tá? E depois temos aqui para venda no perpétuo. Quem faz vendas de infoproduto, venda de produto, afiliado, produtor. Esse aqui, tá? Então aqui, para quem vende serviço e tudo mais, basta só você clicar aqui e olha só. O fluxo já vai abrir aqui para você. Ó, fluxo aberto aqui. Vou ampliar ele aqui para vocês terem uma ideia do que é, tá? Então, olha só. Você já pode ver que ele está todo prontinho. Todo montado aqui para você, tá? Você tem a opção de clicar aqui e editar. Então, tem todas aqui, ó. Você quer mudar alguma coisa aqui, ó. Está aqui a escrita, ó. Como não sei o que. Você pode mudar, tá? Você pode clicar aqui, selecionar, apagar tudo. Aqui, você pode apagar tudo e colocar o que tu quiser. Então, olha só. É um fluxo gigante, muito bom. Grandão aqui, ó. Até diminui um pouco aqui, ó. Então, olha só. Olha que fluxo grande que vai conversando e atraindo o teu cliente, tá? Ele já chama a pessoa pelo nome. Depois vai conversando e chamando a pessoa pelo primeiro nome. Tem os tempos de espera. Tem aí demonstrativos, tá? Até o Webhook tem aqui para você fazer integração, se quiser. Se você não quiser, depois é só você deletar isso. E assim, só colocar aqui, em vez desse link aqui do Webhook, colocar um link do teu checkout para que a pessoa compra, tá? Então, esse aqui é uma automação bem fácil aqui de se montar para você ter aí o fluxo pronto aqui, tá? Para prestação de serviço, tá? Agora, pessoal, vamos aqui, ó. Nesse aqui, ó. O fluxo perpétuo, tá? Então, o fluxo perpétuo é para quem quer vender produto digital aí, tá? Então, olha só. Deixa eu já encurtar isso aqui para você ver aquele aqui, ó. Na prática. Olha que grandão. Olá, tudo certo? Fico feliz em saber que você quer aprender a vender 24 horas por dia, 7 dias por semana. Olha que legal. Tá? Começa por aí, aí ele já vai aqui, o primeiro nome, legal. Agora, coloque abaixo seu e-mail, papapá, e vai capturando lead, vai conversando, tá? Vai aqui, ó. A pessoa vai conversando. Tá? Então, olha só. Olha o tamanho do fluxo, tá? Muito bom. Fluxo prontinho. Onde você simplesmente vem aqui, clica, ó. Eu quero mudar aqui, por exemplo. Eu quero mudar alguma coisa. Você clica aqui, apaga. Clica aqui, ó. Por exemplo, ó, vou mudar aqui, ó. Por exemplo, você pode selecionar, apagar. Pode fazer aqui embaixo, ó, também. Tu pode editar, mudar o que tu quiser aqui. Mudar os links, tá? Tu muda tudo, tá? Então, aqui, ó. Tá finalizando aqui o fluxo, tá? Tu clica aqui, ó. Você está visualizando a versão publicada. Pode clicar em editar para mudar tudo, tá? Então, sempre que você precisar mudar alguma coisa, você vai clicar em editar. E pronto. Vai mudar tudo o que tu quiser. Se tiver imagem, aqui não tem imagem nesse fluxo, mas se tivesse imagem, você poderia mudar até as imagens, vídeo, tudo que tem, tá? Então, aí, fluxo aqui, ó. Tem também, pessoal, aqui um fluxo até para o WhatsApp, tá? Atendimento de e-commerce, tá? Então, ó, vou abrir aqui para vocês dar uma olhada. Esse aqui é para o WhatsApp. Aqueles dois que eu mostrei via o Instagram, tá? Então, olha aqui, que legal. Esse aqui é via WhatsApp, tá? Então, é só conectar teu WhatsApp ali na plataforma e pronto, tá? Vai conectar aqui. Já vai começar a conversar, atendimento. Olá, tudo bem? Será seu prazer ele atender para prosseguir? Informe o seu primeiro nome e tal, tal. Olha aqui. E aí, ele vai trabalhando aqui. Vai fazendo as perguntas e vai respondendo a pessoa, tá? Então, é tudo... Olha o tamanho do fluxo. Eu vou até diminuir um pouco aqui, porque é bem grande mesmo. Olha só. E ele está todo pronto. Então, aqui, botões, ó. Aqui, ó, está tudo topzinho, ó, bonito. Para rastrear o seu pedido, basta inserir o código e tal, tal. Aqui, ó. É muito bom, tá? Esse aqui para o e-commerce. Quem tem interesse aí, quem tem o e-commerce, quer automatizar via WhatsApp. Tá? Então, esse aqui é uma grande automação. Então, lembrando, são mais... São, em média, 20 fluxos. Aqui, só citei três. Esse para o WhatsApp e os outros dois para o Instagram aqui, tá? As minhas automações aqui para o Instagram. Esse aqui, ó. E tem mais. Tem muito mais, tá? Então, para quem tiver interesse aí, tá? E é muito simples para você fazer ali a negócio da automação que eu falei. Você vem aqui em configurações. E aqui no WhatsApp, você vai logar a tua conta do WhatsApp. Simplesmente assim, tá? E no Instagram, vai conectar teu Instagram aqui, tá? Para você utilizar. Bem fácilmente. Fácil dessa forma aí, tá? Muito bem, muito bem. É bem simples. Não tem segredo para você usar em minichat, tá? E esses fluxos, como eu falei, assim que você faz a sua aquisição, você recebe link. Clicou no link, ele já vai abrir o fluxo pronto. E aí, você, claro, tem que estar com a tua conta logada aí no minichat. Você tem que ter uma conta minichat e estar com ela logada. Então, ele já vai abrir prontinho para você editar e usar como você bem entender, tá? Reforçando, então, o link está na descrição aqui do fluxo. Se você quiser, em torno de 20 fluxos prontinhos para você usar, trabalhar, editar, usar da melhor forma que você quiser, está aqui na descrição do vídeo, tá? Então, também, o link, não te esqueça, o link do grupo. Aí, se você tem interesse depois no curso de marketing digital para aprender a vender na internet e ter produtos validados, entra no grupo dicas de marketing digital, beleza? Ficou aí o meu convite. Então, agradeço a você que assistiu o vídeo até agora. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Fui. Fui.